Fala galera, beleza? É o seguinte, acabei o trampo agora Aí, como vocês viram aí nos vídeos atrás A gente foi andar de jipe lá Sábado à noite E até hoje eu não lavei o jipe ainda, tá tudo sujo Vou mostrar um pouquinho pra vocês verem de lado aqui Tá sujeira que tá o jipe aí Aí o que eu vou fazer? Eu vou lavar o jipe ali agora Depois a gente vai lá em casa pegar a GoPro Que eu tô filmando no celular Aí a gente vai lá na creche do Samuel pegar ele Vou levar ele pra brincar ali no parquinho Parquinho da hora ali que a gente sempre tá levando ele lá Beleza? Espero que vocês gostem aí Aí já deixa aquele like aí pra fortalecer Beleza? Se não é inscrito já se inscreve Vamos lavar o jipe ali E fazer a correria, pegar a GoPro Tem que ir lá na firma fazer o bafone E ir lá pegar a GoPro e pegar o Samuel Vamos que vá Aqui na firma é bom que tem a vápia ali Tem mangueira, tem tudo ali pra gente lavar o caminhão Aí pode lavar os carros aí também Vamos jogar uma água Pena que a mangueira da vápia ali tá tudo cortada Vamos ver se vocês vão lá Vamos lá Já lavei o carro Tô indo lá na firma fazer o bafone Depois a gente vai lá em casa buscar a GoPro Pior que eu lavei o carro aqui Tem que ir devagarzinho Porque o pneu é largo Aí você passa ali no barro ali E já joga o carro A lama tudo na lateral do carro Aí você acaba de lavar aqui E já sai, já tá tudo sujo Devagarzinho até os pneus secarem Então eu vou aqui Já eu voltei Por favor Cheguei pra pegar o Samuel Eu acho que ele tá ali no carrinho Deixa eu pegar a mochilinha dele E passa ali e pega aí O cara tem umugenio E aí Pensa 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 E aí We E aí E aí E aí E aí E aí Dá vai vai Dá vai vai Aqui fala oi pessoal Senta direito Ok Onde você vai Vamos no parque É no parque E aí galera chegamos aqui o Samuel já saiu vazado Que é o parquinho que eu falei pra vocês Que grandão Espero papai A garça minha tá caindo Tô sem cinto Criança brincando Faz a festa Vou segurar pra você Isso Cuidado pro neném lá Olha pra frente Tchau Vai descer? Dois One Cuidado Tá doido Vai vai Vem aqui Tchau 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 Aguenta correr atrás desse menino agora Quanto você vai? Me espera Vamos ver Vamos ver onde ele vai Vamos ver onde ele vai Olha Fica felizão No parque Correndo igual doido É bom É bom que eu gasto energia também né Eu faço a caminhada boa quando eu venho com ele aqui 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 ó Esse brinquedo aqui é tipo um barquinho Tá Entra lá dentro Você vai subir hein? Espera aí deixa a neném subir Vem cá Vem cá Aí A neném vai subir frente Você vai? Sobe Vai Vai Segura aqui ó Põe a mão aqui Isso vai sim Põe o pé lá vai Isso Enfia o pé no buraco Isso Vai Aí vai segurando Vai Vai Você mesmo E solta não Põe o pé no buraco Força Vai Força Põe o pé no buraco Isso Não 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 para não vai Não Vai põe Para não Não desiste Vai Põe a mão lá em cima Vai Pode desistir não Põe o pé no buraco Isso Will Isso Agora só ir põe no buraco Vai que você consegue Vai papai Vai segurar Para não cair Si plausible Mãe Eu 是 E Parabéns E aí, cumprimentando os outros, o melhor papete. A baba, limpa a baba. Onde você vai? Espera aí, papai. Espera eu. Onde você vai agora? Você vai aí dentro? Aí o pai não cabe não. Aí ele tá querendo me trollar. Como é que eu entro aí pra filmar você? Me trollou? Se eu entrar aqui, papai fica. Bye, bye. Cadê ele? Cadê ele? Achou! Fala oi. Fala beleza. Fala beleza o pessoal na câmera. Sumiu. Onde ele foi? Frente. Frente. Menino doido. Menino doido. Menino doido. Você é o doido? Você é maluco? Não. Isso. Não pode chorar não. Então desce. Como é que você vai escorregar agora? Escorre. Assim? Vai lá então. velho. Pera aí que eu vou ajudar. Pera aí que eu vou ajudar. Eita doido. Levanta 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 Você quer sair correndo Limpa a mão, chora não Vamos de novo, foi nada Isso, chora não Não vai perder tempo chorando não Isso O nenê bateu a cabeça E olha lá, o nenê está chorando também Sai 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 Ah, menina Ah, doida Ah, de frente Então é isso galera Vim finalizar o vídeo para vocês Porque já está escurecendo O Samuel ainda está lá brincando Não para não Beleza, agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Já sabe, já deixa o like aí Compartilha Beleza E se não é inscrito Já se inscreve aí Para fortalecer a gente Beleza Até o próximo vídeo De vamos que vamos Um abraço Até mais